Eu sou o primeiro G7 a chegar e a sair, tá ligado? Eu sou o primeiro. Tornem seu site seguro com a GoDaddy. O certificado SSL protege o envio... G7 é cair no site. Oi! 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 Foi! Ai, ai, ai. O que ficou aí, Tropa Live? O que ficou aí, Tropa Live? Salve, G7! Salve, Jefferson! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Entra chat na sala entra aí Toma o ID senta aí na tela chega Bora E aí 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 Fala Piri, o mais focado hein O mais focado, esqueça tudo A lenda O mais focado Então deixa, tá atualizando aí O like, tá atualizando Deixa atualizar aí Salve, salve rapaziada Já tamo online meu parceiro Clica no link aí, tropa e vente e bora pra live Tamo junto, é nóis, chega Mais focado Piri, mais focado aí Piri Pronto, agora eu vou tirar aqui a senha Música 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 Bem pra cá, grief, tous! Tгу! Pafo, bafo, danue... Pafo, fa-ahaha. Tchाmé, a läslida! Saúde, môrra-vanna. Pafo, pafo, pa po 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 po. Estate hali em Londres.. Senha 20, cara Caramba, eu já tirei a senha já, tropa Já tirei, não entrou Já tirei a senha, pô O cara não entrou, já era Preciso de gente de bom caráter e de confiança Quem você escolhe pra perto de você, revela seu caramba E o cara troca de saber quem é a pessoa, é um preço que eu não me importo Ah, pire, cheio de troll Cheio de troll, pire Nunca é um adeus Não, 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 não Entra, tropa. Ajuda a bater na semetem de like aí, viu, chat? Ajuda a bater na semetem de like. 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 É uma proteção super legal que vocês não entendem Isso aqui não é o pijama Beto, aé Conviração e magnitude Beto, aé Conviração e magnitude Aé Beto, conviração e magnitude Trope, eu vou tirar os trauma aí, agora não, tá? Deixa a gente bater logo a minha tenda de like Poxa cara, não quer atualizar o like não, véi O like não quer atualizar, pire aqui O like não quer atualizar Acomit 7? Vai tropa, faz a boa aí, chat Ajuda nós aí a bater a metinha de like Pra gente começar Tchau 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 E por que essa chave tu fãs dançada? Eu sou conhecida sem importância Sem ele, eu sou um pouco mais forte Eu não sei o que é o céu, quando é a noite Eu danço com o arco, ele me perdeu Bom 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 Bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. O comentário de quem, Piri? Música do Poe, né, mano? Do Poe, né? Melhor que tem, né? Música do Poe, 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 né? Música do Poe. 11 Piri Vitor lá, Piri, 11 Quem? 11 39 39 Quem mais, Piri? Aí, chat Conseguiu Salve, Cleide Obrigado pela tua inscrição Seja bem-vinda no canal Tamo junto, é nóis Salve, Ítalo Vou começar, tropa Vou começar Regra, 100 12 nova 100 mag 7 100 das amas de rush 100 AWM 100 baobau Tropa, joga na moral AX1 dos cria Não trola Joga de buenas Fica tranquilo Fica peixe Relaxa Dezenove? Tem tropa aonde? Cadê? Dezenove? 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 Ó, que safado Quando eu ia dar um ban nele, ele saiu Mas era quem? Ele foi pro 12, foi? Ele foi pro 12? Vê aí se ele foi pro 12 Tá ligado, né? Todos os meus planos de vida parecem miniscuos agora que eu tive uma visão da verdade Tá ligado, né, Piri? Mais focado aqui, né? Mais focado de tudo. Mais focado. Poxa, meu gráfico tava diferente. Eu mexi no negócio de brilho. Tá muito feio, cara. Meu gráfico não era assim. Fui mexer aqui. Será que era água? Acho que era água. Acho que usava no água. Não sei. E aí E aí Obrigado. 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 Está chato. Vou botar gelo. Me travar, bicho. Vai, bota de novo. Bota de novo aí. E posso atirar a foice, tá? Tire a foice aí. Posso atirar a foice que não pode, viu? Posso atirar a foice aí, bonitão. Tire a força aí que não pode Você matar um cara aí Sem querer na força aí Tirei da sala Qual é o teu nick? Qual é o teu nick? Qual é o teu nick? Pronto, vem Já tô pronto já, chega Chega, eu tô pronto já Fala o nick Ah, o app ele disse que tu era troll, cara Ele falou que tu era troll aí Trolador, trollador, trollador, cara Anota, Pire Luf 2.0 Cara, lixão, velho Primeiro troll, primeiro troll já Primeiro troll Double kill Boa, Pire, boa Tsc, 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 T O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou matar um cara sem querer aí Tomando um cara No x1 Sai daí de gola preta Não matou o cara por que, cara? Matou o cara por que, bicho? Eu tava x1 com o cara Pega safe, pega safe Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Esse cara aqui é troll, hein? Tropa, esse cara aqui é troll, chat. Tá de tatisui, rapaziada. Tá de tatisui aqui, ó. Trolador, tropa. Agora que eu vi. Vai, tropa, esse cara é troll, chat. De tatisui a tropa, mata, mata aqui, ó. Ó, peitoral do... Do passe. Boa, boa, boa. Não pode jogar de tatisui a tropa. Não pode jogar de tatisui, não pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pode jogar de Tatsuya, chato. Não pode jogar de Tatsuya. Não pode jogar de Tatsuya. Última safe geral contra. Última safe geral contra. Não pode jogar de Tatsuya. 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 Verdade vem pegar. Cuidado vem pegar. Cuidado. Salve, Daniel Ah, Daniel pediu um salve Pronto, dropa Alguém dá live e tem sal aí pra criar? Pronto, dropa Posso? Pode, Enzo, pode Tu vai querer videoaula, Enzo? Tu vai querer videoaula, Enzo, não? Tu vai querer videoaula, Enzo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Trolador Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto